Nós vamos estar confeccionando este cactus aqui, tá? Eu postei ele esse tempinho atrás e eu recebi muitas mensagens pedindo o vídeo aula dele. Ele é muito rapidinho de fazer e bem facinho, tá? Esse aqui, ó, é naqueles copinhos de porcelana, sabe? Mas vocês podem estar fazendo ele em amigurumis também, tá? Ele aqui é num copinho de porcelana, mas vocês podem estar fazendo ele em crochê também. E nós vamos estar fazendo hoje, nesse vídeo aula, só a parte de cima, tá bom? Nós vamos precisar de fibra de enchimento, a agulha que eu estou usando é a 4.0 Barroco. A linha Barroco 6 eu estou usando na cor 5800, tá? Barroco 6 5800 e a tesourinha para nós arrematar os nossos fios, tá bom? Então, vamos lá. Vamos precisar também, se vocês não tiver um marcador, aí pode usar um fio de uma outra cor do fio que nós vamos estar utilizando, tá? Eu sempre uso outro fio, outro pedacinho. Eu gosto mais do fio do que o do marcador, tá bom? Então, vamos dar início à nossa vídeo aula de hoje. Vamos iniciar com um anel mágico. Dentro do anel mágico, vamos trabalhar, vamos fechar aqui o nosso anel mágico com um ponto baixo. Dentro do anel mágico, vamos fazer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos baixos. Vamos fechar aqui, puxar, fechar com um ponto... Fechou o nosso círculo mágico. Em cada pontinho de base desse agora, nós vamos fazer dois pontos baixos, tá? Ó. Introduz a agulha. E vamos trabalhar agora dois pontos baixos em cada pontinho desse. Um. Eu aconselho vocês a fazerem mais soltinho o ponto, pra não sofrer assim como eu tô sofrendo, ó. Apertei muito ponto. Um, dois. Tá? No próximo. Três. Quatro. Cinco. Seis. E assim, vamos indo até nós formar doze pontos. Então, vamos lá. Ó, doze pontos. Agora, vamos fazer um ponto baixo. A terceira carreira vai ser um ponto baixo e um aumento. Um aumento é dois pontos de base, dois pontos baixos em cada ponto de base, tá? Então, a primeira carreira vai ser um ponto alto e um aumento. Então, vamos marcar, tá? Se você for marcar com seu marcador, você já marca aí, ó. Um, dois, três, né? Que nós fizemos um ponto baixo e um aumento. Então, aqui é onde vamos marcar. E sempre subindo. Eu vou sempre subindo até o final. Por isso que eu gosto do fiozinho de outra cor, tá bom? Então, a nossa terceira carreira vai ser assim. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E nós vamos trabalhar cinco carreiras de aumento. Sempre marcando ali, tá? Então, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Dois pontos baixos e um aumento. Três pontos baixos e um aumento. Quatro pontos baixos e um aumento. O aumento é dois pontos baixos do mesmo pontinho de base, tá? Então, vamos trabalhar carreiras circulares repetitivas. Um, até chegar nos cinco pontos baixos e um aumento. Até chegar na quinta carreira de aumento, tá bom? Vou estar fazendo aqui todos esses aumentos e volto com vocês. Vamos lá. Sempre marcando aqui, tá, pessoal? Ficando assim, tá? Trabalhamos cinco carreiras de aumentos, tá? Agora, nós vamos trabalhar sempre marcando, tá vendo, ó? Sempre marcando. Agora, nós vamos trabalhar seis carreiras retas. Sem aumentos, tá? Vamos trabalhar seis carreirinhas retas. Do mesmo jeito que trabalhamos antes. Só que agora não tem aumento. Sempre marcando, tá? Então, vamos lá. Vou estar fazendo aqui as seis carreirinhas retas e já volto com vocês. Assim, pessoal. Trabalhamos seis carreiras retas, tá? Seis carreiras sem aumento. Agora, nós vamos trabalhar. Passar o fiozinho pra cima pra marcar, né? Ó. Vamos marcar. Passar ele pra cima. E agora, nós vamos trabalhar. Um, cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos baixos e uma diminuição. Pula um pontinho de base e faz um ponto baixo. Viu? Novamente. Cinco pontos baixos e uma diminuição. E nós vamos trabalhar assim até três pontos baixos e uma diminuição. Tá? Então, nós trabalhamos aumentos e agora vai ser diminuição. Cinco pontos baixos e uma diminuição. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Três pontos baixos e uma diminuição. Vou estar fazendo aqui mais três carreirinhas e volto com vocês. Vamos lá. Ficando assim, ó. Trabalhamos três pontos baixos e uma diminuição. Agora, nós vamos fazer três carreiras retas, tá? Sempre marcando. Depois de ter feito as três carreirinhas retas, vamos fazer uma carreira de dois pontos baixos e uma diminuição. Encher o nosso... A nossa... O nosso cacto. Tá? Então, vamos lá. Eu vou estar fazendo aqui. Nós vamos fazer agora três carreiras retas e uma carreira de dois pontos baixos e uma diminuição. Três carreiras retas e mais uma carreira de diminuição. Tá bom? Então, vamos lá. Vou estar fazendo aqui e volto com vocês. Ficando assim, pessoal, ó. Agora é só encher aqui e terminar de fechar, tá? Aí, ó. Depois de encher o colocado aqui, ela vai ficar bem certinha. Tá vendo, ó? Bem bonitinho. Aí, agora é só encher, tá? Agora é só encher ela e terminar de fechar aqui, tá? Pra nós colocarmos ela aqui depois. Tá? A parte de cima é bem rapidinha também de fazer e bem simples. Nós vamos começar as duas bolinhas de cima, né? Eu deixei a grandinha aqui pronta pra mostrar. A grandinha começa, a maiorzinha, né? Aqui, ó. Tem duas bolinhas, tá vendo, ó? A maior e a menor, tá? A maiorzinha, gente, nós começamos com seis pontos baixos, doze pontos baixos, dezoito pontos baixos. Dezoito pontos baixos é um ponto baixo, um aumento. Depois, duas carreiras retas, tá? Duas carreiras retas, depois de dezoito pontos baixos e um aumento. Duas carreirinhas retas e duas carreirinhas de diminuição. Aí, vai fazer, depois vai fazer, dois pontos baixos aqui. Dois pontos baixos, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição. E aí, vai costurar aqui. A maiorzinha, costura aqui. A pequenininha, nós vamos fazer seis pontos baixos, doze pontos baixos, mais uma carreira de doze pontos baixos, duas carreirinhas de doze, tá? Duas carreirinhas. Então, vai ser seis e uma carreira de aumento, doze. Depois, vamos fazer mais duas de doze. Vamos diminuir uma carreira e depois vai ficar bem pequenininha assim e só costurar também. Aqui, eu coloquei essa florzinha, colei os olhinhos aqui, enchi com a fibra de enchimento e é isso. Vocês viram que é bem facinho. Depois, é só costurar, encher ela, costurar e fazer as bolinhas e colocar aqui, tá? Lembrando que a bolinha maior é com dezoito, né? Que vamos fazer seis, doze, uma carreirinha de um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, duas carreirinhas reta e diminui dois. E a pequenininha é seis, doze, doze, doze e uma diminuição. Deixa um fiozinho desse tamanho aqui depois pra costurar. Depois, é só costurar na peça, encher também as duas bolinhas pequenininhas e fica prontinha, tá? Depois, é só decorar, colocar o olhinho e ela vai ficar dessa forma aqui, tá? Coloca ela no vazinho e pronto. É assim, viu? Que é bem facinho de fazer, não tem segredo nenhum, até quem é iniciante consegue fazer, tá? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês me deixam aí nos comentários que assim que possível eu respondo vocês, tá bom? E um beijo, galera, e até o próximo videoaula. Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda e deixar seu likezinho. Beijo, galera!